oi pessoal mais uma vez estou aqui gente e a gente está hoje na piscina hoje o nosso dia 11 é na piscina gente a gente veio no aquapark do mesmo do ano passado vou aproveitar um pouco do dia vamos ver como será o nosso almoço daqui a pouco é hora de comer olha a gente que tomou almoçando hoje aqui na piscina é isso aí é rápido coisa rápida é rápido coisa rápida a gente tem que pegar a fila para comprar almoço então gente já estamos chegando em casa e agora a gente vai se preparar para passear então nosso dia foi uma correria e é isso aí uma correria boa graças a deus Pessoal estamos de volta no restaurante para comer um pouco de peixe pizza de peixe frito do mar frito do peixe só aguarde muito mostra pessoal sua mão você é uma coisa Isabela, você não? Sobre decoração, né? Isso é meu, gente, que eu tô com a pernilha inflamada. E a Isabela gosta de saber de usar, né, Novela? Minha pizza, gente, chegou. Lindo e maravilhoso, gostosa. Isabela? Isabela? Ai, a minha Isabela. Guarda, 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 guarda. Olha como ela tá linda. Olha como ela tá linda. Hoje um dia aqui estamos fazendo nossa caminhada. Caminhada, caminhadinha, caminhadinha. Caminhada pra ajudar a digestão. A digerir mais a comidinha. Olha o meu amor, a minha Isabela. O meu da multidão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.